Eu vou usar um peito de frango, cortei em pedaços médios, vou usar pimenta-do-reino e um alho, sal e vinagre, apenas isso. Vou colocar para cozinhar aproximadamente uns 15 minutos na pressão. Já cozinhou, vamos colocar no prato para retirar o caldo e voltar, coloca na panela de volta para a gente chacoalhar. Feito de frango cozido, vamos fazer isso. Leite e um ovo e uma gema, tá? Vamos levar para passar. Vou usar pedaços de queijo, tá? Sazon, vamos colocar junto com o nosso frango. Uma pitada de orégano. E para dar o liga, vamos usar o requeijão. Vamos misturar. Vamos colocar o requeijão até dar o ponto. Certo, certo, tá? Vamos misturar bem. Farinha de ráspia, não vai esquecer. Já deu o ponto. Então, duas colheres foi o suficiente. Vou colocar o requeijão. Vou colocar o requeijão. Tá? E vamos modelar a nossa coxinha. Certo. Simplesmente isso. Vamos passar na nossa misturinha, tá? E vamos passar na farinha de rosca. Passa novamente na nossa líquido. Vamos levar na farinha de rosca novamente. Simplesmente isso, tá? Vamos levar para fritar. Colocar para fritar. Espetáculo, gente. Simplesmente maravilhoso. Olha que delícia, gente. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos. Até o próximo. Simplesmente maravilhoso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.